Os portões foram abertos às 10 horas da manhã. No segundo piso, as mesas dos restaurantes já estavam à espera dos clientes. Nessa primeira fase, o único acesso permitido é pela avenida Borges de Medeiros. E até que todas as lojas estejam prontas, tapumes restringem a circulação em alguns corredores do prédio. Nada que desanime quem estava com saudade de tomar aquele cafezinho no mercado. Hoje vamos tomar um cafezinho no luz aqui para precisar do nosso amigo Giovanni, que passou dificuldades também terríveis. Vai ser difícil, vai demorar para a gente se erguer, mas vamos se erguer. O mercado é forte. Das 130 lojas, apenas 15 já estão funcionando. Bancas da avenida Júlio de Castilhos permanecem fechadas. As internas no térreo podem reabrir a partir de terça-feira. Hoje já tinha movimento às 6 da manhã, na tradicional lancheiria-luz. E agora, no momento, é um sentimento de felicidade, com angústia. A gente tem uma expectativa grande quanto ao centro, a retomada do comércio, entendeu? Então, um sentimento misturado ali, mas muito feliz por poder retornar. O importante era retornar, né? Começar a trabalhar. Antes da enchente, cerca de 30 mil pessoas passavam por aqui todos os dias. Era gente atrás de peixes, especiarias, coisas que só eram encontradas aqui no mercado público. Agora o número de bancas está bem reduzido. Mesmo assim, as equipes de limpeza e obras seguem trabalhando sem parar, para entregar o mais rápido possível o espaço para o público. A luz foi restabelecida há uma semana e a desratização foi concluída no último sábado. Para diminuir os prejuízos, a prefeitura suspendeu temporariamente o pagamento mensal dos permissionários. Os comerciantes estão entre os mais afetados, já que o mercado movimenta diariamente entre 500 e 600 mil reais. Só a reforma das áreas de uso comum deve custar cerca de 5 milhões de reais. A água chegou aqui, neste ponto, a quase 1,70m, porque é uma região mais baixa. E a gente não imaginava que os mercadeiros, em tão curto espaço de tempo, estariam de pé novamente. E não foi fácil. Foi um trabalho conjunto, prefeitura, voluntários, mercadeiros, né? Os próprios funcionários. É um motivo de alegria hoje. Reabrir o mercado, a alma da cidade, é um sinal de que o centro também vai se recompor, o quarto distrito vai se recompor.